A CIDADE NO BRASIL 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 Criança... Assim, meu pai... Então, oi, meu pai... Eu já me zoa... Então, eu posso até... Até aqui... Eu... Eu mesmo tenho tido... Eu... Eu, mano... Na minha parte... Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Tchau, tchau. Tchau, tchau.